Aqui é o soldado PM, Clem, caramba cara, parece que você já tá trabalhando na polícia do dia a dia, a boina já tá pra baixo, não tá, não tá, assim, já, aquele soldado já de 200 anos de serviço, quer dizer que, e você, como é que, o que que você tá fazendo aqui hoje, pode me contar assim, de maneira bem rápida? É, a gente vai, eu vou desfilar com eles. Vai desfilar? Que show! E olha, já tá na posição de descansar, quer dizer que você me, você me conhece? Sim. Da onde você me conhece? Do Tik Tok. É? Você fica acompanhando a página? Sim. Gosta do material que vai lá? Agora você vai fazer parte, se eles autorizarem, é claro, a gente vai divulgar você lá. Que bacana, cara, mostra seu uniforme aí, fala um pouco do seu uniforme. O braçal do primeiro BPM do jardim. Caramba, tem até o braçal, cara. Aí você tem esse colete, claro, é uma simbologia, né, porque você é, você é jovem ainda. E aqui, aqui, o símbolo da polícia, olha que bacana, cara. Gostei da tua boina, obrigado por você seguir a página lá, tá? A gente coloca o material pra vocês, pra vocês mesmo, pra vocês observarem. E o que você vai ser quando crescer? Eu vou ser um policial que vai salvar o Brasil. Isso mesmo, tá certíssimo, exatamente, nós precisamos de você. O Brasil precisa de segurança, tá bom? Prazer em conhecê-lo. Prazer. Bom, não sei o que significa que eu imagino. Isso aí me emociona, assim, quando eu vejo essas coisas. Bom, não sei o que você vai fazer, mas 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 sei o que